Fala, minha galera do YouTube! Fala, minha galera do Spotify, Resolução Estratégica de Questões. Professor Alô, Vinícius, vamos para mais uma questão importante. Toda atenção para que você consiga efetivamente atingir o máximo rendimento. Lembre-se que, como coach de produtividade estudantil, o que eu trago? Eu trago para você metodologia para que você consiga ter o resultado que você precisa. É fundamental que você saiba um passo a passo, que você tenha uma metodologia. Não adianta você imaginar que vai atingir uma alta performance, uma alta produtividade estudando de qualquer maneira. Então, aqui, esse projeto de questões serve para você ter um passo a passo, ter uma metodologia para atingir o resultado que você tanto almeja, resultado chamado aprovação. Se você já está aqui, já segue o canal do Professor Alô e ativa as notificações. E está no Spotify, já segue o podcast e ativa as notificações. Por quê? Porque é um projeto contínuo. Todo santo dia tem materiais novos. E você só vai saber se você estiver inscrito ou inscrita no canal, tá bom? Então, vamos lá. Vamos resolver a questão de hoje. Vamos, de logo, trazer a linha da questão de número 50. Lembre-se que nós estamos diante de um projeto e esse projeto envolve uma resolução estratégica de questões. Ou seja, aquilo que eu quero que você saiba envolve a disciplina, envolve o tema, envolve o sub-tema, envolve o tipo de estudo. É fundamental que você faça isso. Então, em um processo organizacional, o que que vem agora? Vem agora a questão de número 50. Então, quando eu criei a questão 50, qual é o objetivo dessa questão? O que que eu quero com essa questão? Vamos lá. Você precisa entender esse ponto para você não perder uma questão que você tem um conhecimento, tá bom? Então, olha só, os analfabetos possuem capacidade eleitoral passiva, mas não possuem capacidade eleitoral ativa. Assim, apesar de poderem se alistar como eleitores e votar facultativamente, eles não podem ser votados. Galera, que importante aqui entendermos, primeiro, que nós estamos diante da necessidade de ter um padrão de resolução. Esse padrão vai englobar o que? Disciplina, direito constitucional. Show de bola, direito constitucional. Entendi, professor. Qual é o tema que a gente está mencionando? A gente está falando de direitos políticos. E dentro da linha de direitos políticos, o que é que é necessário de eu saber? Ah, sobre capacidade eleitoral. Bacana, entendi. Então, este é o Senado que você precisa saber. Aplicou esse ponto, note que eu estou fazendo uma organização estratégica, porque eu quero chegar em algum lugar fazendo isso. E qual é esse em algum lugar? Eu preciso entender que a capacidade eleitoral, ela pode ser uma capacidade eleitoral ativa. Então, ela tem características, ela tem classificação. Então, quando eu falo dessa capacidade eleitoral, quando eu penso na linha de um cenário de classificação, o que é que eu consigo enxergar de logo? Então, opa, eu consigo enxergar de uma forma show o quê? Eu consigo enxergar que nós temos uma capacidade eleitoral ativa. Eleitoral ativa. Chama atenção aí com caneta mais brega que você tiver. E do outro lado, eu tenho uma capacidade eleitoral passiva. O que é importante aqui? Você entender que podem aparecer outras expressões que servem para evidenciar essa capacidade eleitoral ativa e essa capacidade eleitoral passiva. Então, quando eu menciono a linha de uma capacidade eleitoral ativa, isso tem a ver com alistar-se como eleitor. Então, tem a ver com alistamento, que não tem nada a ver com alistamento militar, é um alistamento eleitoral, que é tirar o título de eleitor. Está certo? É um alistamento eleitoral. Quando eu menciono esse ponto, tem que estar claríssimo na sua cabeça que esta questão do alistamento eleitoral e esta questão do voto, eles podem ser... Opa, ó! Eu vou até colocar aqui um indicativo que é para os dois, para você entender que envolve os dois. Ou seja, eu estou dizendo a você o quê? Que podem ser obrigatórios ou facultativos. Então, o que você vai fazer aqui para entender uma questão como essa? Você vai precisar entender assim, ó. Primeiro, o que você vai precisar entender? Qual é o passo a passo do que você vai precisar entender? Você vai precisar entender, primeiro, se o analfabeto tem, porque a questão os analfabetos possuem. Então, o foco da questão está onde? Nos analfabetos. Então, os analfabetos... O que é que eu preciso saber aqui, ó? Analfabetos. Possuem capacidade eleitoral ativa. Possuem. Agora, de forma obrigatória ou facultativa? Então, modo. Facultativo. Então, isso você precisa saber, gente. Isso é técnica. Isso é técnica. Você não erra esse tipo de questão. Por que você não erra quando você está fazendo comigo? Você já notou isso, que você não erra? Por que você não erra? Apenas porque está didaticamente correto o preenchimento. Então, é fundamental que você tenha... Anota isso. Uma organização estratégica de estudos. Uma organização estratégica de estudos. Isso é fundamental. Como nós temos uma organização estratégica de estudos, você precisa, no momento de estudar, é fundamental que exista... Caneta brega. Anote aí. Precisa ter metodologia. Como assim metodologia? Hoje você se sente perdido? Você se sente perdida quando você entra para estudar? Se você se sente perdido ou perdida, é porque você não tem uma metodologia. Porque você não tem um passo a passo. O que você faz primeiro? O que você faz depois? Quais são os itens que você precisa desenvolver para que o seu resultado apareça? Então, ter metodologia é crucial. Ter metodologia é justamente ter um passo a passo na preparação. Se você não tem esse passo a passo, qual é a tendência? Que você se sinta perdido ou perdida. E qual é a solução? O que é que você pode fazer para modificar isso? Porque talvez, nesse momento, você fale... Beleza, professor. Eu já constatei que eu não tenho metodologia. E o que é que eu faço para mudar isso? Você vai agendar, você vai mandar uma mensagem para solicitar uma análise individual. Porque para ser muito íntegro com você, não adianta aqui eu trazer soluções genéricas. A solução precisa ser para você. Cada pessoa tem uma característica diferente. Então, a solução precisa ser individual. Então, é uma análise individual de perfil estudantil. Então, isso tem que estar claro. Análise individual de perfil estudantil. Perfeito? Análise individual de perfil estudantil. Como é que você faz para solicitar isso? Você vai mandar uma mensagem no WhatsApp. no 719-9381-1035. Você vai dizer exatamente o seguinte. Professor, estava ouvindo, estava participando. Olha como é diferente da resolução da questão de número 50. E, por isso, quero participar da análise individual de perfil estudantil. É assim. Você precisa agir. Não adianta você querer ter um resultado diferente e fazer as mesmas coisas. Se você não agir, não tem como você modificar o seu cenário. Não tem como você modificar a sua jornada. Beleza? Perfeito? Então, essa capacidade eleitoral, que é uma capacidade eleitoral passiva, o que é que precisa estar na sua cabeça? Tem a ver não com votar, não com se alistar. Então, tem a ver com se eleger. Então, não é alistamento. É elegibilidade. E, consequentemente, tem a ver com ser votado e não com a linha de votar. Os analfabetos, eles não podem ser eleitos. Então, quando eu penso na figura dos analfabetos, os analfabetos... Não possuem capacidade eleitoral passiva. Perfeito? Não possuem. Então, isso, para si, está claríssimo na sua mente. Perfeito? Ok? Bacana. Show de bola. Bom, nessa linha de raciocínio, vamos ler a questão de novo. Os analfabetos... Possuem capacidade eleitoral passiva. Não possuem. Passiva, não. Mas não possuem capacidade eleitoral ativa. Possuem. Apesar de poderem se alistar como eleitores. Essa parte está certa. Podem se alistar como eleitores e votar, facultativamente. E eles não podem ser votados. O que eu fiz em termos de confusão? Eu trouxe que a capacidade eleitoral passiva tinha a ver com votar e com se alistar. E que a ativa tem a ver com ser votada. Eu fiz uma inversão dos conceitos para que você caísse na pegadinha. Então, gabarito, ó... Errado. Gabarito errado. Não pode perder uma questão com a questão de número 50. Perfeito? Então, gabarito errado. Os analfabetos possuem capacidade eleitoral ativa, de modo facultativo. Mas não possuem capacidade eleitoral passiva. Então, gabarito errado. Chama a atenção para que você esteja... Recomendação forte, tá? Recomendação forte para você que efetivamente quer transformar o jogo da preparação a seu favor. Você só transforma esse jogo se você souber o que fazer. E um dos pontos está relacionado ao aumento de produtividade e ao aumento de performance nos estudos. Com base nisso, são vários materiais que são disponibilizados, ó, ouça, diariamente... Nas minhas redes sociais. Então, o Spotify e o YouTube, você vai usar de que forma? No caso do Spotify, todo santo dia, todo santo dia, às seis e seis da manhã, nós temos um podcast novo. Esse podcast é sobre o quê, professor? Aumento de produtividade e aumento de performance nos estudos para concurso. Se entenda isso, para você aumentar a produtividade e a performance, você precisa ter técnica. Não adianta sair... Ah, vou estudar mais horas para ter mais produtividade. Não é assim que funciona. Você precisa ter técnica. E essa técnica eu vou lhe passar ao longo desses podcasts. Ou, efetivamente, através do quê? Através desse ponto. Não negligencia esse ponto, gente. Através da análise de perfil estudantil. Essa análise de perfil estudantil, ela será efetuada apenas com os mega comprometidos. Então, se você se considera comprometido ou comprometida na jornada de preparação, manda mensagem no 719-9381-1035 e solicita a análise individual de perfil estudantil. Eu vou lhe dizer como é o funcionamento. Ou seja, quais serão as pessoas que são contempladas. Fechado? Além disso, no YouTube nós temos todo santo dia materiais novos. 6h06 como regra o podcast. Meio dia a resolução estratégica. E, semanalmente, nós temos aulas ao vivo. Atualmente, às quartas, às 14h30 e aos sábados, às 9h da manhã. Além disso, nós temos o canal do Telegram. O Telegram, aplicativo de mensagens semelhante ao WhatsApp, mas com muito mais funcionalidades. Esses são os horários de postagens no Telegram. Então, vai lá. Já ingressa no canal do Professor Novo Inícios e ativa as notificações para que toda vez que chegue uma questão nova, você, ó, esteja comprometido, esteja comprometida em fazer. Além disso, se você não me acompanha pelo Instagram. No Instagram, todo santo dia eu posto dicas de produtividade e de performance, como coach de produtividade estudantil, nos stories e no feed, tá? Quando a gente tem uma linha de uma formação internacional, uma formação levada a sério como coach, qual é o grande ponto que você possa atingir o seu ponto B, que você possa efetivamente alcançar o seu grande objetivo que foi traçado. Ou seja, você realizar o seu sonho. E é isso que você vai encontrar com muita seriedade e com muito compromisso com o seu sonho. Aqui no YouTube, aqui no Spotify, no Instagram, no Telegram. Tá certo? Além disso, nós temos o Instagram do Acerte, para que você tenha dicas, tanto minha de constitucional, administrativa e legislação, quanto dos outros professores. Tá bom? Além disso, se você almeja se preparar de forma séria, de forma comprometida, você tem o Acerte com cursos. Curso fundado pelo professor Alain, curso que dirige o Pedagogicamente. Então, se você quer ter acesso ao Acerte, como é que faz? Atualmente, nós temos turmas de teoria, turmas de resolução de questões. Nós temos, inclusive, turmas de resolução de questões para grandes bancas que estão sendo realizadas agora os concursos. Então, já mantenha em contato com o pessoal, com a minha equipe do Acerte, e solicita, de fato, que você possa participar de um curso de questões. Além disso, só incite o seu desconto. Como é que você vai solicitar? Através de um cupom que eu vou lhe dizer agora. Você vai dizer assim, eu sou aluna do professor Alain Vinícius na rede social x, ou seja, no YouTube, no Spotify, no Telegram, no Instagram. Você vai dizer esta informação assim. A minha equipe já está autorizada a concessão de um desconto especial para você. Combinado? É isso aí. Estamos juntos. E amanhã, impretenivelmente, ao meio-dia, nós teremos a questão de número 51 do nosso projeto de resolução estratégica de questões. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se estiver no Spotify, segue o podcast do Professor Alain e ativa as notificações. Um grande abraço e estamos juntos. É uma sua aprovação. Valeu! Valeu! Valeu!